Música Antes da gente falar quem é esse grande ser, esse Prometeu cósmico, eu vou ter que abrir aqui uma pequena pausa e lembrar uma coisa muito importante. Como todo mundo deve saber, e Hermes já dizia há muito tempo atrás, assim embaixo como em cima, assim em cima como embaixo. Então, a gente precisa saber que assim como um ser humano encarna algumas vezes, ou várias vezes, ou às vezes milhares de vezes, o nosso lobo solar, ele encarna também algumas vezes. E como muitos de vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, nós hoje estamos na segunda encarnação do nosso lobo solar. O nosso lobo solar hoje, ele é um lobo, como a maioria das pessoas sabe, um lobo de segundo raio, um lobo de amor-sabedoria. Por que que hoje ele é um lobo do segundo raio? Porque ele antes, ele teve uma primeira encarnação, onde durante bilhões de anos, ele evoluiu o terceiro aspecto da trindade. Que a gente sabe que a trindade é feita de pai, filho e espírito santo, ou pai, filho e mãe, ou Brahma, Vishnu e Shiva, como dizem os hindus. Então, a primeira encarnação do nosso lobo solar foi uma encarnação de bilhões de anos, que durou como Brahma. Depois desses bilhões de anos, houve um pralaya, um descanso, e nós tivemos a segunda encarnação, que é a encarnação atual, onde o lobo solar está trabalhando o aspecto filho, o aspecto Vishnu. E depois, numa nova encarnação, ele vai trabalhar o aspecto Shiva, o primeiro aspecto. Muito bem. Nesse sistema solar anterior, que aconteceu, o nosso lobo solar, ele evoluiu através de cinco grandes hierarquias criadoras. O que são as hierarquias criadoras? O nosso lobo, quando ele se manifesta, ele emana dele vários tipos de vida, vários graus de vida, vários graus de vida. então são arcanjos, querubins, serafins, e outros seres. Quem é, então, o nosso anjo solar, o nosso prometeu cósmico? O nosso prometeu cósmico, esse ser, ele foi um ser que ele foi a essência de toda a evolução do primeiro sistema solar. Ele, por isso, esse prometeu cósmico, ele é a quinta hierarquia do primeiro sistema solar. Então, há 10 bilhões de anos atrás, quando esse sistema solar, esse mesmo sistema solar acabou, entendeu? Esses seres, eram aqueles seres que vieram, evoluíram desde o mineral, do vegetal, passaram pelo reino humano, passaram pelo reino espiritual, e se tornaram os grandes mestres da compaixão daquele tempo. Então, eles eram a essência, tudo o que aconteceu de melhor naquele sistema solar. e ao fazerem isso, o que aconteceu? Eles foram para o nirvana cósmico, eles foram para um nível aqui no plano mental cósmico e ficaram, vamos dizer assim, guardados no coração do nosso logo solar, fazendo trabalho lá naqueles planos elevadíssimos, mas aguardando também uma missão que viria agora a ser cumprida, que começou a ser cumprida há 18 milhões e meio de anos atrás, qual que era essa grande missão do ânimo solar? Vou ter que abrir uma pausa aqui agora para falar uma coisa que é um axioma cósmico. Esse axioma diz o seguinte, um ser, um indivíduo ou uma entidade, ela só domina aquilo em que ela já viveu. Então, o que aconteceu? Esse ânimo solar, ele já dominou todos os planos, desde o reino mineral, vegetal, animal e humano e depois o reino espiritual. Então, esse ânimo solar, esse grande ser que evoluiu o máximo, ele já tinha passado por todos os reinos, inclusive o humano. E aí, o que aconteceu? prometeu que é o nosso ânimo solar há 18 milhões e meio de anos atrás, então, ele veio até o terceiro subnível mental. E aqui, ele formou uma coisa que pela primeira vez ia possibilitar a formação de uma alma individual. Porque antes disso, todas as almas eram grupais. o que faz um ser humano ser um ser humano é que ele tem uma alma individual. Então, o prometeu, no terceiro subnível mental, ele criou pela primeira vez o que a gente chama corpo causal, ou seja, o corpo das causas ou o corpo da alma. Como é que ele fez isso? Ele deu uma molécula do corpo divino dele, uma molécula de luz. Então, na primeira encarnação, de um homem, de um ser humano, ele ocorreu porque aquele ser animal, aquele homem animal que era o mais evoluído de todos os animais, pela primeira vez ele saiu do reino animal porque ele perdeu a alma grupal dele e começou pela primeira vez a formar sua alma individual com a ajuda desse prometeu. Então, nas primeiras encarnações do homem, ele era muito animalizado, ele era muito animal, onde as tendências egoístas do reino animal prevaleciam. Mas, durante as encarnações, quando mais o homem encarnava, depois de centenas, às vezes milhares de encarnações, esse corpo causal que era como se fosse uma bolha muito tênue que tinha o brilho só de uma molécula do ânimo solar, ela começou a ficar cada vez mais iluminada. O que fazia essa bola ficar cada vez mais iluminada, maior? Era as virtudes criadas pelo ego, pela personalidade daquele homem animal. Todo ato de bondade, todo ato de amor, todo ato de beleza, todo ato de inteligência criativa, tudo isso era luz que ia sendo guardada aos pouquinhos, aonde? Lá no corpo causal, no terceiro subnível. Então, o que aconteceu? A alma humana começou a ser formada. Vamos separar bem aqui agora, porque essa é a grande dúvida das pessoas. A alma, ela é dupla. Nós temos, por exemplo, o que a gente pode chamar de alma espiritual, que é o nosso ânimo solar, que é imortal, e temos a nossa alma humana, que é aquilo que está sendo criado de acordo com as nossas encarnações, e essa pode se perder. Então, como quando a gente chama assim de segunda morte, que é uma coisa terrível que acontece, que pode acontecer, é quando a nossa alma animal morre, porque o nosso anjo solar, assim como nossa mônada, ela é imortal, mas a alma humana pode morrer. E quem é essa alma humana? Essa alma humana é aquele mito que a gente chama Hércules. Vamos falar agora um pouquinho da lenda de Prometeu, de acordo com os gregos. Quem foi Prometeu? De acordo com a lenda, Prometeu, ele roubou o fogo dos céus e trouxe aqui para a terra. E por esse ato dele, ele foi condenado por Zeus, ou seja, o lobo solar, a ser crucificado numa rocha com os braços e pernas abertas. E o que acontecia nesse período? Durante o dia, os abutres vinham e comiam as entranhas, o fígado, o coração de Prometeu. Só para que, quando chegasse a noite, tudo era regenerado novamente. Aí no outro dia, tudo isso acontecia novamente. Então, essa lenda, ela está explicando exatamente, isso é uma coisa muito antiga, isso vem muito antes dos gregos. Esse Prometeu cósmico é o nosso anjo solar. porque para um ser divino que já tinha feito toda a experiência humana voltar a encarnar num homem animal, é um sacrifício violentíssimo. Era como se ele tivesse durante o dia o seu corpo sendo comido, suas entranhas sendo comidas e durante a noite ele se recupera. É por isso que é muito importante o nosso sono. O nosso sono não é importante só porque a gente recupera as nossas energias físicas. O nosso sono é muito importante porque durante esse momento, esse Prometeu, esse anjo solar, ele pode voltar para o nível dele e se recuperar um pouquinho mais para logo depois voltar. E ele fica nesse estágio durante milhões e milhões de anos até que ele é libertado pelo Hércules. Quem é o Hércules? O Hércules? O Hércules? O Hércules? O Hércules?